Pronto. Tá comendo pera, Joi? Não deixei? Você caiu sozinha? Eu vi que você soltou uma aí. Tá lá no chão, né? Uma perinha no prato. Ela come uma por uma, né? Nossa, que rápido você tá comendo. A mãe comprou chucrilhos que você gosta. Amanhã de café da manhã você pode comer chucrilhos. Só se acordar cedo. Senão vai tomar café na creche. Porque a mãe tem que sair cedo amanhã. Ih, caiu uma. Tudo bem, depois a gente resgata. Isso. Joi, devagar, devagar. Tem que mastigar. Isso, mastiga. Joi. 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 Joi.